Então, meus amores, aqui é a casa da aranha, a aguinha dela, que tem que trocar com a terra, e ela está aqui, aí o Ben vai pegar ela, ai meu Deus, ali é a casa da cobra, que eu já mostrei para vocês, e olha, o Ben está tentando pegar ela, olha, ela é super, coloca desse lado aqui, meu amor, Então, olha, o Ben aqui na luz, olha, gente, essa é a aranha dele, é uma aranha do Brasil, que nós compramos aqui nos Estados Unidos, ali é a portinha da casa que ele pôs no chão, ei, are you afraid, você está com medo? Are you afraid? Não, bro, olha aqui a aranha dele, não, bro, I'm not afraid, olha que bonita, ela é uma aranha brasileira, olha, he's making some spider webs, He's making some webs on me, do you like, Ben? Show me again, this type of species of a tarantula is a pink toe, sorry about that, Ela pulou, então, olha, é uma aranha, olha, ela está soltando a teia, vocês conseguem ver? So, sorry guys, so, he's just going a bit crazy, oh my god, a gata derrubou o brinquedo dele, então é certo. So, this type of species of tarantula is a pink toe, yeah, so cute. It's a pink toe tarantula, olha, está soltando a teia, e é que é a aranha dele. Ela está agitada, ela está agitada, ele vai colocar ela lá, agora eu tenho que ajudar ele, peraí. Olha, ela está atrás dele, nas costas dele, ela fica andando. Oi, meu amor. As you can see, guys, the spider is on my back. Yes, ele está falando que está nas costas dele, vocês estão vendo? A aranha está nas minhas costas. Ok, Ben, I will help you, I will help you, ok? Get off. Ok, eu vou pegar aqui, na mão dele, de novo. Ele tirou a blusa para conseguir, ele tirou a blusa para conseguir tirar ela, porque ela estava grudando as patas. Então é isso, meus amores, é uma aranha do Brasil, e é assim. Olha, agora ele vai colocar de volta na casa dela, né, meu amor? Coloca ela de volta na casinha dela. É, coloca ela de volta na casinha dela. Ok, vamos ver. E isso, agora ela está aqui, ó. Aqui dentro, ó, olha, ela vai querer entrar na casinha dela. Não custa barato uma casa, como eu já falei, para criar esses animais. E, ah, ela come isso aqui, ó, meus amores. Estão vendo? Ela come esses lagartos aqui, que a gente compra, para dar para ela. Vou ver se ela quer esse lagarto agora. Não acredito que ela quer, não. Então eu jogo assim, ela não quer. Dá para ver que ela não vai querer, ela está querendo entrar na casa dela. Então é isso aqui que ela come. Sim. Esses lagartos. Então aqui fica aqui dentro, ó. Uma vez por semana ela come. Ou a cada três dias. Ó. Todos vivos. E é isso aí. Comida da aranha. E a cobra está aqui. Entering his sleeping house. Ela entrou para a casa, ó. Ela está sleeping, agora ela entrou para a casinha dela. Só vou levantar para vocês verem. Ó. Aí ela faz as telhas dela aqui. O Ben não gosta que incomoda ela. Ele respeita os animais. A água dela que nós vamos trocar, porque quando ela bebe, ó, ela é suja de terra. Essa terra é necessária. Então isso aqui é um isopor, em função de madeira. E é isso. Ben, você pode... Close the house, please. Agora ele vai fechar a casinha dela. Porque tem a gata... I'll put the bed on it in closure. É. Ali tem a impressora digital dele, que eu já falei. E agora ele vai fechar lá. Né, Ben? Ok. Então ele... Ele fecha a casa. Para que a gata... A gata outro dia ficou tentando... A gata outro dia ficou tentando abrir. Então é isso. Tá frio aqui, tá nevando. Aí ele colocou as luzinhas de Natal nas coisas dele. Só ele entende. Então é isso, meus amores. Olha, meus amores. A aranha do Ben. Ela é muito bonita. Ela é muito calma. E o Ben cuida muito bem dela. Ben, take care of your spider. Então, meus amores. Outro dia eu não apareci no vídeo. Aí eu falei para ele. Vamos pegar a sua aranha para eu fazer um vídeo com você. Porque senão o YouTube não deixa eu fazer comentários. Então é isso. Ele tem a aranha dele. Da onde é essa aranha, amor? Do Brasil, né? Essa do Brasil. É do Brasil. Da Amazonas. Da Amazonas. Então ela não morde. Ela não é venenosa. Ela vende em lojas exóticas. E é isso. Você quer colocar na casinha, meu amores? Quer colocar ela na casa? Sim, é hora de... Então, pessoal. Nós estamos a partir de colocar ela em casa dentro da enclosada. Oh, que bonitinha. Só pegar a sua... Oh, obrigada, Ben. Então ela vive lá na casinha dela. Meu filho vai fechar a casinha dela. Ele tem muito cuidado e carinho. Né, Ben? Aqui tem o termômetro que a gente deixa em cima da casinha dela. E é isso. Tá nevando, meus amores, lá fora. Tem neve no quintal. Pensei, tchau, gente. Aqui tem uma... Tchau, gente. Aqui tem uma portinha que o Ben quis mostrar pra vocês. Que você pode abrir por cima da casa. Ou você pode abrir aqui. Aí a água dela. A água da aranha. Are you happy, Ben? Oh, so cute, meu amor. Então, ó. E a cobra deles, meus amores. Eu desliguei a luz que não precisa. Tá aqui, ó. Tá trocando a pele. Fica aqui vários dias. Fica sem comer. Já faz dias que tá sem comer. E é isso. O quartinho dele. Os brinquedinhos dele. Esse é o quartinho do Ben de brinquedo. Então fala bye, Pip. Subscribe. Bye. Subscribe to our channel. And... And... Bleeding right there. Então, meus amores. Ele gosta muito da aranha dele. Ele fica aqui todos os dias. Ele pergunta pra mim. Mamãe, você já alimentou minha aranha? Você já trocou a água? Quando eu não troco, ele troca. E, então, ele... Ele gosta dessas coisas exóticas mesmo. Assim, sabe? Dica da cobra. Do cachorro. Óleo, vem cá, mamãe. Óleo. Vem cá, mamãe. Óleo. Ele não vai vir. O meu cachorro tá deitado. E a gente tem a gatinha. Que eu falei no vídeo da cobra. É... Ele tem o... Nós temos a gatinha. Nós temos o cachorro, que é um lavrador. Que é um amigo dele. Que eu vou pôr no vídeo também. Então, a gente tem um vídeo. A gente tem o... Meu Deus. Então, ele tem o... O The Dog. How many pets do you have? Quantos animais você tem? I have four. Então... Então, meus amores. O nosso vídeo acaba por aqui. Eu quero agradecer muito vocês que assistem o vídeo do Ben. Ele é autista. Ele gosta muito de animais exóticos. Eu sempre... Compro, né, Ben? É, animais exóticos pra ele. Ele pediu uma cobra, eu dei pra ele. Ele pediu uma aranha, eu dei pra ele e comprei. Então, Ben, have animais. Do you like your... Você gosta do seu cachorro? Do you like your dog? Yeah. So, I have three other pets, not just my dog. And... And my fifth... I have four pets. My fifth pet was my mouse. Her name was... Her name was Tetra. And he died after three weeks. And I kept him as a pet. And I kept him as a pet. Yes. Ele traduz pra ele, meu amor. A cobra não comeu o rato que nós queríamos dar pra cobra, porque a cobra tava tirando a pele. Quando ele tira a pele, não pega o rato. Então, o menino decidi, eu vou ficar com o ratinho. E ficou com o ratinho de estimação. Quanto tempo ficou? Três semanas? Yes. Foi a primeira vez que a gente quis dar um animal vivo para a cobra. E o que aconteceu? A cobra não comeu o que ela tava custando, comer congelada. Aí ele custou do ratinho e ficou com o ratinho. Mas o ratinho... The mouse is dead. Yeah. My fifth pet has died. Que era a quinta animal de estimação. Ele chama isso da quinta animal de estimação dele. Yes. Aí nós nunca mais demos mais... A gente dá rato morto na cobra, a gente compra na loja. E temos a aranha que tem os bichinhos que a gente... As lagartinhas que a gente compra pra ela. Que nós compramos pra ela. Tem o nosso cachorro, que não quis vir aqui. E o óleo. Um beijo, meus amores. Fica com Deus. E muito obrigada por... Muito obrigada. Bye. Sub. Um. Um. Lay. So remember to... So. So. Click the... Click the... Click the subscribe button below. Bye people. Bye. 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 Bye.